O ônibus do Hemocentro estacionou no CT do Dragão e uniu torcedores, equipe técnica e parentes da Cleane Alves Gomes, de 19 anos. A jovem é jogadora do Aliança Futebol Clube, time feminino goiano que disputou a Série A2 do Brasileiro no ano passado. Ela trava uma batalha contra a leucemia. A campanha não é do Atlético, a campanha é da sociedade goiana. Então eu convoco a todos, independente de clube, que faça essa doação. Doar é muito importante. Os 120 primeiros torcedores que fizerem a doação ganham o ingresso para o Clássico entre Atlético e Goiás no próximo domingo, no estádio Serra Dourada. Mas o maior prêmio, o Bruno conta qual é. É ajudar a dar essa força para a Cleane, que está precisando. E também abastecer o banco de sangue do Hemocentro, que não só a Cleane, mas várias pessoas podem estar precisando. Então a gente veio dar essa força aqui e fazer essa doação. Os jogadores do Atlético não puderam doar sangue por causa do treino. Mas o técnico Cláudio Tenkat representou o time fazendo a parte dele. A participação de todos é importante na doação. Eu vou fazer a minha parte, vocês têm que fazer a de vocês. Venham, venham e contribuam com essa ação importante para a Cleane. Pouco tempo antes de descobrir a doença, a Cleane foi convidada pelo técnico Doriva, da seleção brasileira, para treinar lá na seleção. Foi uma experiência única para a jovem, que sempre sonhou ser jogadora. Só que meses depois, quando ela chegou da viagem, ela descobriu a leucemia. Passou mais de um mês, cerca de um mês e meio internada, duas semanas na UTI. Agora ela segue lá no Hospital Araújo Jorge, lutando bravamente contra a leucemia. Há uma semana vocês tiveram uma boa notícia, né, seu Leone, de que ela tinha saído finalmente da UTI, né? Sim, com certeza. Graças a Deus, como você falou, ela tem ficado duas semanas na UTI, mas graças a Deus ela saiu da UTI. Famílias, amigos, torcedores de todos os times seguem em uma única torcida, para que Cleane, logo, logo, volte a correr pelos gramados. A gente torce muito pela recuperação dela, que Deus possa colocar a mão, né, e todo o trabalho dos médicos que estão envolvidos, né, nessa recuperação. E que Deus abençoe realmente que ela se recupere rápido e a gente possa estar até aqui no campo juntos. Obrigado.